Diário de Santa Faustina A misericórdia divina na minha alma Meus queridos irmãos e irmãs, hoje vamos meditar o parágrafo 312 Do Diário da Divina Misericórdia Assim nos fala Santa Faustina Quando saí uma vez de casa para me confessar Encontrei o meu confessor a celebrar a Santa Missa Um pouco depois, vi o menino Jesus no altar Que carinhosamente e com alegria, estendia as mãozinhas para ele Mas o sacerdote logo pegou aquela linda criança em suas mãos Partiu-a E a comeu viva A princípio, senti aversão por esse sacerdote Por ter feito isso a Jesus Mas logo fiquei esclarecida Sobre o assunto E reconheci que esse sacerdote era muito agradável a Deus Rezemos Eterno Pai Eu vos ofereço o corpo e o sangue A alma e a divindade de vosso teletíssimo filho A inspiração dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Santa Faustina Rogai por nós Ainda não se esqueça